É o olho, é o mais bravo, é o mais puro, vai tudo mais, vai tudo mais É o TGP ti, tem que respeitar, tem que respeitar Movimenta, experimenta, me dá o cu como se fosse sua buceta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta, bola gostosa e quica, sem fazer careta Porque a sua bandida irmã, fama sua limpeta Tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Tenta, 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 tenta Então o TGP te amar, chupa sua limpeta Chupa, 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 chupa sua limpeta Ela faz um chupa, 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 bem gostoso Mas fica bravinha, quando eu gosto no outro Mas fica bravinha, quando eu gosto no outro Mas fica bravinha, quando eu gosto no outro Tenta, 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 tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta Tenta, 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 tenta Vamos ter gente vai, chupa sua limpeta Chupa, 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 chupa sua limpeta Mas, mas, mas fica bravia quando eu gozo no outro Ela faz chupi, 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 me gostou Mas fica bravia quando eu gozo no outro Ela faz chupi, 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 me gostou Mas fica bravia quando eu gozo no outro É o mais bravo, é o mais bravo, é o mais bravo Até te repetir, tem que respeitar Tem que respeitar